Música Quando eu vejo cinema, que eu vejo alguns tatu Bado, bato, corte, leio e deixe, me mata um tatu Se o cascavel me morder, não é? Morre eu e fica tu, minha moça vai O meu velho te levanta lá naquela chupinha Goste me anuzia pra fazer nossa comida O viado é muito livre, não é minha velha Dou a cadeira perdida e a beijo chau Música